Ossanê, oraiê, ossanê de mocoxu, é de mocoxu, ossanê Ossanê de mocoxu, é de mocoxu, ossanê Eu e ossan, eu e ossan, eu e ossan Isso aqui é Unidos de Padre Miguel, amo isso, eu preciso Unidos de Padre Miguel, estou no meu coração de vocês também Curaíba, caramba! Sou guerreiro, sou guerreiro, é verdadeiro, esse amor de nós também Eu te disse, que a sua mãe, pra ele, vai mexer, vai celebrar Sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro, sou guerreiro O Liberty eterniza, incorpora, incorpora, incorpora Mas fecha o Santo Caminho, que a sua mãe é de Cristo Eiê, voou, olha o ventre da luz do mundo Imagina todo o mundo enriquecer Pro bem, o aê, semear, ouro, milar Divino mensageiro que reconheceu A obstinação, sabedoria Que tem liberto o curandeiro Gatemê e o louto Marê Prefeitiou o filho de Dabai Oxalá Com poder das folhas do Axé Sem vaga vida, da minha fé Só no meu irmão, faz o amor Oh, 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 oh Deixa o pé e joga a muda e vem do meu amor A ordem da minha fé Do meu terreiro Quem é da sorte também quer o curandeiro Só no meu irmão, faz o amor Oh, 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 oh Deixa o pé e joga a muda e vem do meu amor Eu te disse, tem que respeitar o fim É que o Viguê Oh, 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 oh No momento de ira Pediu a guerreira oia Sacode a saia e deixa o vento levar Colha a jamada pra cada lixa Mas o segredo guardado está Aquele peço licença Que o Viguê fez penaltar Que fecha a dança do meu viver Só tem o que é que eu chamar Pra ser meia dura, brigar A dor e o amor no amanhecer Só ganheiros que eu criei Só ganheiros que eu criei É verdadeiro É verdadeiro, esse amor me faz tão bem Sem associa E o saia É o que é do dia mais semelhante Nossa filha Quem é do Seu salto repete na dor Vamos lá, comunidade Mais um samba lindo Mais um samba lindo Valeu Oh, 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 oh Quem é da Vendo o mensageiro Que reconheceu Obstinação, sacerdoria Que feche negros Do randeiro Que atender Que o vôo do país Presente Porque eu te ganhei Hoje eu vou Coloquei das folhas O rosto cheio Pra sentar a vida Na minha boca Só ganheiros Vai cantando Oh, oh, oh Quem é do Eu te disse, eu te disse Que escola é essa? Que escola é a fé No meu ferreiro É o Pila Viquem É o Pila Viquem É o Pila Viquem Só ganheiros Oh, oh, oh Que eu te amo Só ganheiros E venha do meu amor O Edson canta O meu ferreiro Com essa força O meu terceiro Mudei Chantou no momento O meu ferreiro É o Pila Viquem É a comunidade É a comunidade Que o vôo do país É a sociedade É a sociedade Que emergência é essa? Que emergência é essa? Onde é a nossa aldeia, os poderes são ninguém Que é verdadeiro, é o seu nome, tu é tão bem Onde é a sua senhora, na engana Mas deixe-me de se libertar, na nossa aldeia Seus olhos é verdadeiro, é o meu desejo Mas as pessoas podem pra crescer Onde é a nossa aldeia, onde é a nossa aldeia Onde é o meu desejo, onde é o seu Onde é a nossa aldeia, onde é a nossa aldeia Meu carnavalesco, Edson Pereira E por fora, e por fora, e por fora, e por fora, onde é a nossa aldeia O filho de Belém, o seu mar Onde é a sua senhora, sem barra brinda Quebra! Só que o perão, mas o amor Eu quero jogar a boca em dinheiro, meu amor Que vontade de cantar, que vontade de chorar Que emoção, essas boas! Onde é a sua senhora, onde é a sua senhora, onde é o seu Só que o perão, mas o amor Eu quero jogar a boca em dinheiro, meu amor E minha senhora, onde é a sua senhora E essa força pra dizer, oba! O que chão do outro momento de ira? O que é o ar e ver a honra? Sábado, a dança e deixa o vento levar O que é a senhora, o que é o ar e ver a honra? A senhora, o que é a sua senhora? É verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro É verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro É verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro, é verdadeiro Tchau.